Patrícia Bravanel teve nome sujo com banco e situação surpreende. A filha de Silvio Santos, a então Patrícia Bravanel que atualmente está apresentando o topa ou não topa aos sábados. De acordo com o Jornal Extra, em uma transmissão ao vivo em uma revista nas redes sociais, Patrícia Bravanel revelou que teve seu nome sujo por conta de uma dívida com o banco. Ela disse assim, meu nome já foi parar no Serasa, eu cancelei uma conta do celular e ficou pendente uma fatura, e eu não sabia também, um dia eles bloquearam minha conta do banco por causa de uma dívida de 100 reais do plano, disse a apresentadora. Ela ainda contou que já cortou uma embalagem do shampoo para aproveitar até o final e ainda colocou água para render mais. Apesar de ser rica, ela tem hábitos comuns. Obrigado, muito obrigado! Tchau! Tchau! Amém.